O galera do Jaguariú na Rodeio Festival, aqui quem fala é Gleidson Rodrigues, o Jamalto o Bambambam dá, o Xande dá, o Cacá dá, o Gleidson Rodrigues também dá, dá beijinho nas meninas, rodeio em touros e cavalos, cidade que é de Aguariúna, dá beijinho nas meninas, rodeio em touros e cavalos, o Gleidson Rodrigues dá, dá beijinho nas meninas, dá beijinho nas meninas, cadê os universitários, e a galera da faculdade, dá beijinho nas meninas, dá beijinho nas meninas, rodeio em touros e cavalos, e a torcida do Corinthians, e a torcida do Palmeiras, e a torcida do São Paulo, dá beijinho nas meninas, dá beijinho nas meninas, cadê o grito das mulheres, cadê o grito que é dos homens, dá beijinho nas meninas, cadê o grito das mulheres, cadê o grito das mulheres, de Aguariúna que é rodar, o Gleidson Rodrigues dá, dá beijinho nas meninas, cadê o grito dasата, E a galera do rodeio Dá beijinho nas meninas O Chamal do Bambambam dá O Xande dá O Gacá dá O Cleiton Rodrigues também dá Dá beijinho nas meninas Rodeio em touros e cavalos Cidade que é de aguariúna Dá beijinho nas meninas Rodeio em touros e cavalos O Cleiton Rodrigues dá Cidade que é de aguariúna Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Cidade que é de aguariúna Cidade que é de aguariúna E a galera da faculdade E não, esse é de aguariúna Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Do trai e hebijinho nas meninas Aja Que me queres ajudar Aja 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 Sobre mi queres pasar Aja Queres que vaya a voltar Aja Que te queres postular Aja Pa poderme gobernar Aja 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 Mas essa senhora, essa senhora Ligure de 26 anos, essa giovane Ligure, trabalhada em letra moderna... Fisicamente não é Ligure? Não é Ligure. Não, não é Ligure. Mas não é Ligure, não é Ligure. Como é Ligure? Nem é Ligure? Não é Ligure. Mas não é Ligure. Mas não é Ligure, mas e o fato do que ser successo... Se a vida, a uma relação com a filha, me lembre, for, se a que te enxerga e te enxerga, coisa que te reforma naturalmente, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.